Fala galera, aqui é o Lucas e você está assistindo o meu canal de games. Tudo bem com vocês, pessoal? E estamos aqui para mais um vídeo de Devil May Cry 5. Dessa vez para a gente conversar um pouco sobre a forma do Dante, a má de informe, a tão esperada que veio do rejeitado Devil May Cry 2 e agora está presente no Devil May Cry 5. Com um novo nome e um sacrifício que Dante vai ter que fazer para obter essa nova forma e a sua nova espada. Vamos lá? Só que antes, pessoal, não esqueçam do like para fortalecer. Sejam bem-vindos os novos inscritos e ativem todos vocês o sininho das notificações. Vamos lá, pessoal. E no final do trailer da TGA 2018, a gente percebeu que o Dante apareceu com uma forma Devil Trigger diferente. Diferente dentro do próprio Devil May Cry 5. Diferente do Devil Trigger, por exemplo, no primeiro trailer gameplay do Dante. Isso já florou a imaginação da galera e as teorias. Será que é a má de informe que está retornando do Devil May Cry 2 ou o Perfect Devil Trigger do Dante? Para a gente conversar mais sobre isso, eu vou ter que passar pelos vazamentos do jogo. Então, se você não quer ouvir, eu aconselho que você acesse a playlist que está na descrição do game, onde tem vários outros vídeos de Devil May Cry 5. Vamos lá, eu vou entrar nos vazamentos. Nos últimos dias, uma pessoa que está situada lá na Rússia, que teve acesso à alfa do game, ele disse que inclusive zerou o jogo, vazou com algumas informações técnicas sobre o jogo. E ele disse que a Mad Informe está sim presente no jogo, só que dessa vez com um outro nome, que é Sin Devil Trigger. O pessoal questionou aqui no Reddit que talvez ele pode ter errado, que na verdade pode ser Shin Devil Trigger, que é um prefixo japonês que remete a Real or True, remetendo também ao Perfect Devil Trigger do Dante. Agora, antes da gente continuar falando do Devil Trigger e da Mad Informe do Dante, eu não sei se vocês perceberam, mas confirmou-se a nova espada do Dante, que aparentemente não é forjada pela Nico. Lembram que eu trouxe aquela arte conceitual para vocês, da edição Deluxe, e falei, reparem, foi num vídeo recente, reparem na mão do Dante, tem uma espada diferente. Pois é, nessa forma, Sin ou Shin, ou Mad Informe, que a gente costuma falar desde o Devil May Cry 2, ele está com essa nova espada. Nos primeiros vazamentos do game, tinha sido mostrado para a gente, o que não é mais novidade, que mostrou nesse trailer da TGA inclusive, que o Urzen quebrou a espada do Dante, a Rebellion, com apenas um soco. E vocês podem reparar que no momento que ele deu o soco, no momento que ele quebrou, automaticamente o Devil Trigger do Dante se desfez. Agora vamos recapitular o que a gente precisa para ativar o Devil Trigger, no caso, os personagens do game. Nós precisamos de uma Devil Arm, que é a manifestação física do poder demoníaco do personagem, como, por exemplo, o Dante Rebellion e a Mato Virgil. A gente precisa também de sangue demoníaco, e no game a gente percebeu que a gente precisa, os personagens precisam de um trauma emocional e físico. O Dante despertou o seu Devil Trigger no Devil May Cry 3, após um trauma emocional e físico. O Nero no Devil May Cry 4, com o Yamato. Ah, Lucas, mas a Yamato não representa o Nero. Lembram do episódio do Bosque, quando ele machucou o braço e dali nasceu, manifestou-se o Devil Bringer. E também o Virgil no mangá, na morte da sua mãe, a Eva, foi ali que ele despertou prematuramente seu Devil Trigger. Bom, agora finalmente eu cheguei onde eu queria chegar depois dessa explicação que eu dei para vocês, essa recapitulação, na verdade. O que acontece? A gente viu no trailer que o Vi está sofrendo, o Nero está sofrendo, todo mundo está sofrendo ali. E o Dante, depois desse trauma, aparentemente um trauma emocional e também um trauma físico. A gente não sabe em que momento se passa ali. Eu percebi que o Nero estava com o Devil Breaker no vazamento inicial, quando a Rebellion é quebrada. Ele não está ainda com o suporte do Devil Breaker que a Nico fez para ele. Então isso é depois. Então o Dante passou por mais um trauma, aparentemente. O risco de perder os seus amigos, uma ameaça muito grande, que de repente pode ser o Urzen ali. Então o Dante, cara, eu acho que ele realmente nesse jogo vai abraçar de vez a sua forma demoníaca. Muitos dizem que o Dante ainda não abraçou, ele é muito humano. Ele meio que, entre aspas, rejeita a sua forma demoníaca. Ao contrário do Virgil, que abraça ela totalmente. Por isso que o Virgil é tão poderoso. Então, Madin, vamos falar agora da origem. Madin Form, o Rei Demônio. A gente viu no Devil May Cry 2 o poder de destruição que o Dante tem. Eu creio, eu imagino que o Dante, né? A gente percebe que ele, aparentemente, já superou o poder do Sparda. Ele é o Rei Demônio, ele é o demônio mais forte que todos. Pode ter uma controvérsia aí com o Virgil. Mas eu acredito que se o Dante realmente abraçar a forma demoníaca dele, ele vai se transformar num demônio muito poderoso. E eu acho que isso está acontecendo. Acho que o novo trailer da TGA mostrou isso pra gente nessa transformação do Dante. Pessoal, mas o que vocês acham? O Dante vai se tornar o Rei Demônio, o Deus Demônio, nesse Devil May Cry, atingindo seu poder máximo. E mais um pouco, dessa vez, quem sabe, a espada é uma espada nova. É a Rebellion refeita, reforjada, remontada, voltando das cinzas, quem sabe, né? De acordo com a nova transformação do Dante. Pode ser. O que vocês acham? Não esqueçam de me dizer nos comentários. Fato é que a gente tem uma nova transformação confirmada aí. Majin Form, que agora é a Sin O'Chin. Devil Form. E também a nova espada do Dante, que até agora a gente não sabe se é a Rebellion ou se é realmente uma nova espada do personagem. Espero vocês aí nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o joinha. Se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se pra muito mais sobre Devil May Cry e outras coisas interessantes sobre o mundo dos games em geral. Obrigado por assistir, galera. Eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau.